A gente está no fundo do mundo, mas a gente está no fundo do mundo. No grupo Sala Leitura Sanana Guzmão, comemora a gente referido ao tema que a gente está em ensaios de cultura e a gente está em ensaio de cultura. Coordenador Operacional Sala Leitura Manuel Rebelo Soaresa Teten. Iniciativa Sala Leitura Sanana Guzmão, comemoração a gente está em ensaios de cultura. não serve a inspiração para ser louco. Barak Inaba, exemplo, a minha livro Jovem Barak e a nossa joventude Youth Community Care será a nossa parceira de ativos e será a mão a amutu com a ame, será o Durante na amutu com a ame, será a nossa belaça a jovem da neve, a grupo de joventude da neve, a inspiração para a jovem ser selo. Participa e a comemoração da Rua Mundial da Joventude Grupo Youth Community Care, Raila, no Grupo Sala Leitura, Xanana Guzmão Rasek. Felicitas Borzes, Jaime dos Santos, GmN.